Pego na gaita e toco essa melodia E o gaiteiro, o gaúcho redondido na gaita Deu um chinil e já começou a tocar Tocou um chote pra dançar figurado Com seus versinhos rimados já começou a cantar E uma moreira do corpo enfeiçada Deu uma olhada pro meu lado e já com ela fui dançada E meu irmão com a moça encarnada Saiu dançando apertado, cuida de si e beijado Uma moreira saiu falando baixinho devagar Bem bonitinho, o namoro se arrumou Mas meu irmão com a moça encarnada Saiu dançando apertado e o pai dela não gostou A meia-noite deu uma briga lá no canto Quebraram três, quatro bancos por causa do meu irmão De madrugada se acharam novamente Perdeu a pau e porrete, a revolve e a bacana Eu sou um cara que gosta do remoliço Já me meti no enguiço só pra ver o que ia dar E o que é que deu? Me apartaram, me acercaram, cinco, seis Deu um estampo, dois, três e não puderam me cortar É verdade, companheiro O meu irmão, o índio mal do pensamento Arrancou da ferramenta e muita gente ele cortou Assim se foi até clarear o dia Ninguém mais se entendia até que o baile se acabou Música 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 Música